A Câmara dos Deputados adiou a análise do pedido do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão de Chiquinho Brazão, expulso do União Brasil no domingo à noite, horas depois da operação da Polícia Federal que o prendeu. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que esse caso é muito sensível e complexo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a decisão tomada ontem pela CCJ de não decidir com o deputado federal Darcy de Matos, que é do PSD de Santa Catarina, que apresentou o relatório defendendo a manutenção da prisão, não é, deputado? Como é que o senhor acolhe os argumentos dos seus colegas que querem mais tempo para analisar a prisão? Bom dia. Bom dia a todos. Bem, eu como relator apresentei ontem o parecer na CCJ ao meio-dia favorável à manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. favorável por quê? Porque eu entendo que a decisão do STF, do judiciário, foi acertada porque, segundo o processo que eu analisei com meus assessores, o parlamentar carioca obstruiu o tempo inteiro, permanentemente, as investigações e associado à organização criminosa. Portanto, o crime é inafiançável. Portanto, com essas duas características, deu a condição jurídica do STF prender em flagrante o parlamentar. Muito bem. O parecer foi apresentado. Nós tentamos, às 14 horas, um acordo com os coordenadores na CCJ para agilizar a votação. Ou seja, nós tentamos fazer um acordo para não pedir vistas, para reduzir o tempo de discussão. E a nossa ideia era votar ainda ontem. Porque eu entendo que a Câmara tem que dar uma resposta firme, forte e rápida para a população brasileira, para o Brasil. Porque se trata de um crime bárbaro contra a democracia, contra a mulher, um crime político que mobilizou o Brasil e teve repercussões internacionais. Muito bem. Mas alguns parlamentares pediram vistas. Ontem eu apresentei o parecer e, em seguida, o advogado e o próprio parlamentar apresentaram as suas defesas. E agora, com vista, nós temos que seguir o regimento. A presidente Carol Detônio, da CJ, agiu corretamente. Tem que seguir o regimento. E o regimento diz que, com vistas, nós temos que esperar duas sessões do plenário. Isso significa que, se tiver sessão amanhã, nós podemos voltar a tratar do tema no dia 9 ou dia 10, se não tiver sessão amanhã. Isso porque a semana que vem não vai ter atividade na Câmara. Portanto, essa é a realidade aqui da Câmara, desse caso que passa na CCJ, no meu entendimento, que passa com coro qualificado, 257 votos no plenário também, porque eu sinto um certo alinhamento de todas as forças políticas nesse sentido. A única coisa que eu percebo é que os parlamentares, mesmo aqueles que votam favorável à manutenção da prisão, eles sempre fazem uma observação pertinente, com razão, que é a preocupação com as prerrogativas dos deputados. Ou seja, porque a gente sabe que o STF tem exrupado competências do parlamento. Então, aí reside uma certa divergência com relação a essa usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. E as prerrogativas dos parlamentares têm que ser preservadas, as democracias consolidadas no mundo inteiro fazem isso. Então, mas nesse caso pontual do Chiquinho Brasão, nós entendemos, e eu entendo que os parlamentares vão entender também, de que tem que ser mantido a prisão do parlamentar carioca. Deputado, muito bom dia. Esse pedido de adiamento da decisão para a prisão de Brasão, um dos envolvidos no caso da Marielle, como está o andamento dos outros investigados nesse caso, neste momento? Bem, essa questão é tratada pelo judiciário. Nós estamos tratando pontualmente da questão do Chiquinho Brasão, porque ele é parlamentar e nós estamos votando se nós concordamos ou não com a decisão do STF de manter a prisão em flagrante. E eu apresentei argumentos jurídicos, já acabei de explicar, agindo dessa forma. Agora, a questão da investigação dele, dos demais, a questão de uma possível cassação, isso aí são capítulos futuros. Nesse momento, a gente está tratando pontualmente da manutenção ou não da prisão e, com certeza, nós vamos manter. Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também, deputado? Pois não. Deputado, bom dia, bom falar com o senhor. Bom dia. Deputado, ontem eu conversei, no começo da noite, com um desses deputados que pediu vista. Eu falei, mas por que o senhor pediu vista? Já não está mais do que claro que essa prisão tem que ser mantida. Ele disse, olha, esse relatório só foi, nós só tivemos acesso ao relatório às três da tarde, não é tempo suficiente, é um relatório extenso, todas as informações da Polícia Federal também, como eu me importo com isso, eu preferi pedir mais tempo. Mas podia ter sido negociada uma alternativa na CCJ, com a votação hoje, por exemplo, dando só um dia de prazo, poderia ter sido organizado, mas não foi. Até que ponto o senhor acha que fazem sentido as explicações de que não houve prazo, tempo suficiente, o prazo foi exíguo demais para os parlamentares se debruçarem sobre o seu relatório, sobre a investigação da Polícia Federal? E até que ponto também o senhor acha que esse pedido de vista se justifica mais por uma divisão ideológica? A gente vê que para os deputados de esquerda é muito importante que a prisão seja mantida e que a Câmara aprove isso rapidamente. E os parlamentares de direita ainda sempre têm ressalvas em relação à Marielle, porque a enxergam como uma bandeira da esquerda. Bem, são duas questões diferentes. Nós tentamos o acordo na reunião das 14 horas com os coordenadores da CCJ para derrubar o pedido de vista, ou seja, para que os partidos orientassem os deputados a não pedir vista, para reduzir o tempo de discussão, para dar celeridade à votação ainda ontem. Apesar de que ontem eu li o parecer e o próprio deputado, com a sua assoria jurídica, apresentaram as suas defesas. Quer dizer, a gente acabou produzindo um pouco. Então, nós tentamos um acordo, não foi possível. Agora, nós não podemos também tirar a razão dos parlamentares que pediram vistas, porque realmente o parecer foi protocolado, não às 15, às 12 horas. Depois, a gente fez pequenas correções de erros pontuais ali, mas o conteúdo estava lá. Mas o processo tem centenas de páginas. Então, é extenso, é longo. Tem parlamentar que quer se aprofundar. Não dá para tirar a razão dos parlamentares. Agora, esse caso, ele é muito sensível, porque ele envolveu, ele fez parte da pauta durante esses seis anos e envolveu a questão ideológica, com acusações de quem teria mandado, quem seriam os mandantes do crime. Enfim, então, esse assunto é um assunto muito complexo, muito sensível, e que muitas vezes as pessoas politizam, infelizmente. Portanto, agora eu tenho certeza que, na semana do dia 9 e 10, nós vamos resolver na CCJ, definitivamente, dando uma resposta dura, firme, para o Brasil, porque esse crime é de repercussão nacional e internacional. E a Câmara tem esse histórico de sempre ser muito duro e firme com relação a parlamentares que se envolvem em homicídio e assassinato. não foi diferente com a Flor de Lis no ano passado. Portanto, esse assunto nós vamos resolver, mas não teve nenhum acordão para protelar. Foi, pura e simplesmente, uma atitude de cumprir o regimento, a presidente fez corretamente, e nós temos que entender que os parlamentares também têm suas razões. Deputado, bom dia. Deputado, existe um questionamento jurídico, se, de fato, seria possível a permanência dessa prisão no sentido de não estar, eventualmente, consignado à situação do flagrante delito. Muito embora seja um caso, evidentemente, que salta aos olhos de todos, é um caso bárbaro e que todos, a sociedade brasileira, esquerda, direita, quer e deseja há muito tempo uma solução para esse caso, mas no senhor, enquanto relator, existe ou existiu, o senhor sentiu junto aos seus pares alguma preocupação com relação a se criar uma jurisprudência, entre aspas, na própria Câmara dos Deputados, que, eventualmente, amanhã ou depois, poderá ser usada em outro caso, com relação a algum outro parlamentar, onde não tenha tanta notoriedade, tantas evidências, como no caso de agora? É, exatamente, eu posso responder. Existe uma preocupação mesmo dos parlamentares que votam pela prisão, existe uma preocupação com a manutenção das prerrogativas dos parlamentares, em virtude de uma usurpação de competência do STF em alguns momentos que nós entendemos. Agora, juridicamente, tecnicamente, nesse caso pontual, a decisão do STF foi acertada. Por quê? Porque o artigo 53, parágrafo 2º, ele deixa claro que quando há obstrução da justiça e houve de forma permanente, o parlamentar esteve em estado de flagrância permanentemente por muitos anos. E isso associado à organização criminosa derruba a fiança do crime. Portanto, com essas duas características dos acontecimentos, da postura do parlamentar, isso criou uma condição jurídica para que o judiciário STF fizesse a prisão em flagrante. Então, não há dúvida nenhuma jurídica com relação à prisão em flagrante. E nesse caso pontual. Agora, é um assunto, essa linha é tenue, tem que ter cuidado, porque nós não podemos deixar que o STF legisle ou usurpe competências ou venha para cima ou questione as prerrogativas dos parlamentares. Então, tem uma preocupação. E, sem dúvida alguma, nós temos que aprofundar. A Câmara sobre a liderança do presidente Arthur Lira tem tratado desse tema. Nós precisamos nos aprofundarmos no debate sobre as prerrogativas dos parlamentares, visto que nas democracias consolidadas do mundo inteiro, as prerrogativas dos parlamentares são sagradas. Bom, a gente conversou com o deputado federal Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Deputado, bom dia para o senhor. Obrigado pela entrevista aqui para a gente. Até uma próxima, hein? Obrigado, grande abraço a todos. Bom trabalho. Obrigado.